Olá, salve, salve, radar no ar chegando na tua TV ou dispositivo móvel pelo sinal digital da TVE e bora lá que hoje já é quinta-feira e sendo quinta é dia de agenda para tu te programar para o final de semana que está chegando por aí, ainda tem o nosso quadro discoteca sentimental, no estúdio a gente conversa sobre o primeiro encontro de bateristas em Cachoeirinha e no nosso palco tem a banda espécie fazendo som ao vivo, então bora de som com banda espécime, bora! Música 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 mais especialmente sobre um instrumento, porque neste domingão tem a primeira edição do Encontro de Bateristas em Cachoeirinha, a partir das 6 horas da tarde no Cavern Club. Bom, a Jax, Marques e o Heimer estão aqui, Heimer está aqui comigo para contar um pouco sobre esse evento que é inédito aqui no Rio Grande do Sul, a ideia desse formato pelo menos é inédita, é isso Jax? Esse formato é inédito, tudo começou com uma banda metamorfose, que eles dividiram a mesma bateria, o mesmo bumbo no caso, compartilharam, e eu disse, pá, que sonho de ter aqui no The Cover Pub um evento de bateristas. Aí depois apareceu o André Rangel, foi num evento em Florianópolis, que começou com 35 bateristas, parece que foi 480 esse ano, o nosso espaço lá no The Cover vai comportar por mais ou menos umas 19 baterias e uma banda base do palco, e é isso, a gente quer, esse vai ser o primeiro de muitos, né? A ideia é justamente dar protagonismo para esse instrumento que às vezes, no formato palco lá, está mais escondido quase no backstage, assim, é isso? É, a gente, eu sempre digo que o baterista passa o show inteiro olhando a bunda do vocalista, né? E nunca aparece nas fotos, né? Então, dessa vez, o protagonismo é nosso, né? Então, é importante salientar, sim, que o pessoal da região ali, Caxeirinha, tanto os músicos de palco, quanto os músicos que vão tocar na pista, né? Todo mundo tem um sentimento muito forte de união, a gente fez, rateou estúdio, tempo de família, né? Todo mundo se reuniu, conseguiu fazer ensaios para que esse evento se funcionasse, né? Importante salientar que vem de Santa Catarina o Baré, né? Que está morando lá, ele vem e vai ser um dos maestros do palco. No palco terão dois bateristas, que são os nossos maestros ali embaixo. O Felipe Feto, que é um dos melhores bateristas do Rio Grande do Sul, lá de Gravataí, e o Baré, que está vindo de Santa Catarina. Então, o encontro funciona também como uma forma, assim, de workshop também. Então, é um encontro para o pessoal tocar, não só observar com algum baterista que vai estar mostrando técnicas, e também um momento de tocar todo mundo junto para fazer uma performance conjunta. Vai ser tocado várias músicas, que foi ensaiado, né? E vai ter os bateristas no palco. E na frente, o público vai ficar em volta, no The Cover nós temos dois espaços em cima também, o mezanino. Fica em Caxeirinha, né? Na Flores da Cunha, 340. A partir das 18 horas a gente vai estar começando. Bom, e a ideia é fazer como lá em Santa Catarina, que começou com poucos bateristas na primeira edição, já chegou a 400 de... porque vocês já estão fazendo, inclusive, reservas para o próximo ano. Ainda tem como bateristas entrarem, participarem dessa primeira edição? Ainda tem? Ou já esgotou, já foi? Não dá, porque tem uma limitação de espaço, né? Mas o próximo... É, é que na realidade é um espaço fechado. Esses eventos que acontecem no Brasil todo agora, na realidade começou lá em 2001, em São Paulo, com o Dino Verdade, que é um baterista também famoso. E isso foi se espalhando, teve em Criciúma, uns 5 anos atrás, com o Cristiano Forte, que é um baterista daqui, que está morando lá. E começaram sempre pequenos e depois foram para um espaço público. Só que para o espaço público a gente precisa de um apoio da Prefeitura, Secretaria de Cultura. É isso que é a nossa ideia. Patrocinadores. É, tem que dar o primeiro start, né? Tem que dar o start. Por isso que a gente está começando, assim, o News às Forças, a união faz a força, né? E já começou a funcionar o negócio aí, então, porque já vai acontecer o primeiro, né? Então, primeiro encontro de bateristas em Cachoeirinha, no domingo, a partir das 18 horas, no Cavern, ali, Caverno Pub em Cachoeirinha, facebook.com, mais informações ali também no The Caverns. Certo? Obrigado pela presença de vocês aí. De nada, nós que agradecemos. Só mais uma lembrancinha. Só 10 pila. Para a galera ir lá curtir, ver como a coisa vai funcionar. Menos que uma cerveja. Estão todos convidados. Feito o convite, a gente vai por onde agora, produção Radar, aqui? Então, a gente vai de uma música que a gente falou tanto em bateristas e música, a gente escuta um pouco mais de espécime, barulho de som. Então, vamos lá. Não me canso de esperar, não me canso de esperar, eu não me canso de esperar. Hoje não estou disposto a fantasiar sobre futuros ideais. Muita a realidade, exige bem mais que vontade. Muita a realidade, exige bem mais que vontade. Conte o que lhe trouxe, tão perto assim, será só o acaso ou algo mais. Conte o que lhe trouxe, tão perto assim, será só o acaso ou algo mais. Conte o que lhe trouxe, tão perto assim, será só o acaso ou algo mais. Espécime fazendo som aqui no Radar. Daqui a pouco a gente fala sobre o show que os guris tocam no final de semana. Mas antes disso, tenho outras dicas do que fazer de eventos para sexta, sábado e domingo na nossa agenda. Sobrancelhas e cílios. Mora alguém que escova os meus dentes, depois mastiga a cara. A madrugada e os que acordaram estão prontos para entrar em ação. Mas em silêncio, pois eles dominam o jornal e a televisão. Mora alguém que é um dentista. Mora alguém que é um dentista. Mora alguém que é um blesso. Mora alguém que é um dentista. Mora alguém que é um dentista. Se acha que os voadores vão ser manipulados pelos dinheiros Down for the countryside So keep what we've been careless and free O mundo era bem mais legal Quando se especulava vida em Marte Disse os voadores invadindo a terra O rock e roll em toda a parte Depois do joio sobrou pouco ou quase O rock e roll em hora O rock e roll em pé O rock e roll em pé o rock e roll em pé Lfoot em pé O rock e roll em pé O rock e roll em pé Boa noite Valeu Boa noite Tchau. Radar, de volta agora para a gente trocar uma ideia com a rapaziada da banda espécime. Sejam bem-vindos aí ao Radar Gurizada. Valeu, muito obrigado. Autos corre já há quatro anos já de banda, mas misturando o HC e mais outras paradas, né, que a gente acabou de ver, inclusive, agora nos sons da banda, né, cara? Como é que funciona o som de vocês aí? Boa tarde a todos. A gente mistura bastante som mesmo, a gente tem uma vertente muito forte no punk rock, e aí a partir dele veio o Hardcore, só que a gente também toca reggae, a gente também se arrisca num ska também, então é bem diversificado assim, mas mais para o lado do Hardcore sempre. Bom, galera, isso na realidade são ritmos que parecem, a gente falando assim, parece que estão desassociados, mas andam juntos há bastante tempo, não é nenhuma novidade tocar esses ritmos, tipo, desde The Clash para cá, podemos assim dizer, né, cara? Total, total. E essas são algumas das influências de vocês também, cara, para a composição dos sons, assim. Também, também, a gente tem bastante influência, né, em Ramones, obviamente, minha, né, acho que na parte do Chapinha ele pode falar. Sempre bem no microfone aí. É, eu acho que tem bastante influência também de rock alternativo, né, Foo Fighters, também temos uma coisa de Sublime, né, a gente toca um reggae ali e tal. Então, a gente também não tenta seguir 100% as influências, né, a gente deixa aquilo que a gente está achando bom e segue essa linha, mais ou menos. Cara, e vocês estão tocando num evento domingo aqui que a galera já está aguardando há um tempo, né, cara? Essa tour aí, cara, de duas bandas que ainda não chegaram em Porto Alegre, que estão chegando aí pela primeira vez, que é o Los Fatidios, que aí vem da Itália e mais a juventude maldita aí, cara. Então, vocês também, a gente estava falando assim, pô, quando é que é o show mesmo, tipo, está rolando uma certa ansiedade do público e para vocês também, forte também a ansiedade, né, cara? Sim, total, a gente está esperando há muito tempo, né, é uma honra poder abrir para Los Fatidios, né, uma banda que, pô, tem uma história aí gigantesca, os caras já tocavam quando a gente, quando eu não era nem nascido, né, então é uma honra imensa estar abrindo para eles, também a galera da juventude maldita de São Paulo. Tem mais de 20 anos de estrada também, né, cara? Sim, também, então é bandas de muito peso, assim, e a gente vai estar tocando junto também com a Rempadura e a Stevie Raivoso, elas vão estar abrindo o show dessas duas bandas junto com a gente lá. Bom, o momento da galera conferir o que a galera está fazendo aqui de HC, hardcore, e mais do que isso, cara, o que a galera está fazendo de música de protesto, pensando numa democracia mais ampla e pensando na conquista e na manutenção dos direitos também, que música também serve para isso, também estar presente na ideia da proposta de música de vocês também, né, cara? Com certeza, né, usar a música como um instrumento também de manifestação, né, e poder passar a nossa arte também junto com a mensagem que a gente quer, e a gente utiliza as músicas, principalmente as letras, né, para tentar passar essas mensagens. Então, beleza, mas quem quer conhecer um pouco mais do Som dos Guris, tem como acompanhá-los pelas redes sociais, facebook.com, Espécime HC. E lembrando, então, domingo aí, cara, baita show Los Fatidios, mais Juventude Maldita, a partir das 21 horas, no Ocidente Bar. A abertura da casa é às 19, depois às 19h30 tem a Espécime, às 8 horas, Steve Raimoso, depois às 8h30, Rempadura, depois 22 horas, Juventude Maldita, e às 23, Los Fatidios. Valeu, rapaziada, pela presença de vocês. Deixa eu só confirmar aqui, se a gente roda o VT agora, se a gente escuta a música agora, quem vem? Então, antes de mais um som aí, a gente confere agora o nosso quadro Discoteca Sentimental, momento no qual um convidado abre seu coração e sua coleção de discos para nós. Confere aí. Tudo bem, galera? Eu sou a Polaca Rocha. Eu há muito tempo trabalho com produção, com música, sempre... Eu fui dessa turma e eu tive a felicidade de um irmão meu me apresentar, os replicantes, ele disse, ah, tem uma banda de punk rock, tu acredita que ensaia lá na Marquesa do Pombal, eu acho que era, estúdio dos replicantes. E eles decididamente foram fundamentais na minha vida. Por isso, então, eu escolhi esse disco, é um disco raro, ele estava esgotado há muito tempo, ficou esgotado, e o ano retrasado foi relançado pelo selo Nada Nada Discos, que se associou ao selo Punt Drunk Discos. Punt Drunk é do Daniel Vila Verde, aqui do Rio Grande do Sul, e o Nada Nada Discos é do Matheus Mondini, que é um menino de São Paulo, que está reeditando os ícones de rock, do punk rock dos anos 90. Então, ele reeditou Mercenárias, reeditou a minha banda, que é a 3D. Os fãs se reuniram, se conversaram, e pediram para o Matheus Mondini relançar os fonogramas da 3D, que era a minha banda de punk rock dos anos 80, 86, 87, 85. Até hoje isso é uma polêmica, isso não faz a menor diferença qual foi o ano exatamente. Não perguntem, isso não tem importância. E quando eu tive que pedir os fonogramas para o Carlos Gerbasi, eterno baterista dos replicantes, e o Gerbasi disse para o Matheus Mondini, tá, mas tu vai lançar 3D, então relança o nosso compacto, que está esgotado faz mais de 20 anos, então, graças ao relançamento do compacto da 3D, foi relançado o compacto dos replicantes. Eu preciso dizer que os dois estão esgotados novamente, né? Muito sucesso. O punk rock é muito sucesso. O punk rock é pop. Esse disco fez diferença na minha vida porque ele foi o primeiro disco dos replicantes. e a minha, quando eu fui no ensaio dos replicantes, eu conheci o Claudio Reis, logo a gente se apaixonou loucamente, a gente namorou muitos anos, e eu gostava muito dessa onda de punk rock, foi o Claudio Reis que me apresentou o punk rock, que é o guitarrista dos replicantes, e ele me chamou para vender esse disco nos shows, né? Porque não existia um mercado muito forte ainda, né? Então, eu vendia nos shows o compacto dos replicantes. Para mim, em especial, porque foi o que deu um rumo novo para a minha vida, eu que estava estudando para ser secretária, ou ser... Nem me lembro. Acabei trabalhando com rock, foi assim que eu comprei, eu sustentei e me sustentei, né? Com três empregos com rock. A música que me marcou muito foi o Surfista Calhorda, né? Porque, além de ser... Porque era uma banda de punk rock que conseguiu transgredir, ela conseguiu transpor aquela barreira e agradar o público de rock and roll. Então, eu acho que ela teve uma importância muito grande em toda uma geração, né? De novo, falando nisso. E foi um dos primeiros videoclipes feitos no Rio Grande do Sul. Uma coisa que é interessante é que os temas que nós abordávamos há 30 anos são os mesmos temas abordados hoje, que são política, machismo, desigualdade social, então, feminismo, né? Isso tudo se falava há 30 anos e a gente continua nessa peleia hoje ainda. Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos parar nunca. Então, vamos seguir em frente, tá bom? Beijo pra todo mundo. Muito obrigada. O silêncio diz muito, porém, Não se faz compreender Estou travando uma luta interna E a reconheço em você Estou a um metro distante E derramo pelo chão Estes pedidos inaltíveis Estes pedidos inaltíveis Estes pedidos inaltíveis Estão grandes que não sei como podem Não me vê Se silêncio Dispondo Porém Não se faz Opreender Estou a um metro de idade E derramo pelo chão Estes pedidos inaltíveis De sua voz e ação Valeu, espécime! Rapaziada, tocando no Domingos Los Fatidios, grande evento. Fechando a conta de hoje, a gente te mostra o single mais recente do Frank Jorge Las Personas, o cara que manifestou a vontade de produzir um disco inteiro no idioma hispânico. Vamos ver se rola o disco aí. Bom, por enquanto, a gente vai curtindo esse novo trabalho. Bom, Radar está de volta amanhã, ao vivo, às seis da tarde. Então, a gente se vê lá. Tchau. Como as pessoas se protegem Como as pessoas que se guardam Se cargam de medo Como se o mundo fora terminar Como se a plata fora acabar Como as pessoas que dizem coisas Em as redes sociais Olvidam de olhar o espelho Criam seus próprios tribunais Como as pessoas que dizem coisas Em as redes sociais Como as pessoas que se protegem Como as pessoas que se guardam Se cargam de medo Como as pessoas que se guardam Se cargam de medo Se cargam de medo Obrigado.